Olá, tudo bem com você? Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é um canal de costura criativa e aqui tem passo a passo novo todos os dias às 18 horas e 18 minutos. No passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa necessaire porta shampoo pra viagem. Na verdade é um porta cosméticos, dá pra você colocar de tudo aqui dentro. Vejam bem, vou tirar daqui de dentro algumas coisas pra você ter noção da quantidade de coisas que cabem aqui dentro. Eu coloquei um creme pra pentear, um shampoo, um condicionador, um creme hidratante, o paint e ainda cabe bastante coisa aqui. Ainda dá pra colocar um protetor solar, dá pra colocar muita coisa. Vejam bem, aqui eu fiz ela no plástico cristal com acabamento em tecido. Eu utilizei tricoline pra fazer. Meu plástico aqui é o plástico de gramatura 30. É uma peça extremamente fácil e rápida que todo mundo vai conseguir fazer. Dá pra fazer na máquina doméstica também. É uma peça muito vendável que eu tenho certeza que as suas clientes irão adorar. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita e já clica no botãozinho de se inscrever e vamos ao passo a passo de hoje. Vou mostrar primeiro os materiais que nós vamos utilizar. Para o corpo da nossa bolsa, eu tô utilizando aqui o plástico cristal. O meio é de gramatura 30, mas você pode utilizar em outra gramatura também. O corpo dele vai ter 35 centímetros de altura e 50 centímetros de largura. Se você quiser colocar ela mais baixa um pouquinho, você vai diminuir nessa parte aqui dos 35 centímetros. E se você quiser um pouquinho mais estreita, você vai diminuir na parte onde eu estou colocando 50 centímetros de largura. Aqui o viés para o acabamento do zíper. Esse viés aqui de tecido, ele tá medindo 8 centímetros de largura por 35 de altura. O meu aqui eu cortei ele um pouquinho maior do que o tamanho certo, tá? Mas você pode cortar ele no tamanho exato. Eu cortei ele duas vezes. Um zíper nessa altura também, como o meu é de montar, é de metro, então eu corto ele um pouquinho maior para diminuir na hora que eu for montar. Ele também precisa de ter 35 centímetros. Pronto. Para a alça, eu cortei a medida de 25 centímetros de altura por 8 de largura também. Para o viés dos acabamentos, na parte de baixo, eu cortei algumas tiras aqui, medindo 5 centímetros de largura. Para o acabamento da parte de cima, lá onde vai a alça. Aqui eu cortei uma faixa na medida de 40 centímetros de largura por 9 de altura. Então, vamos à confecção. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou deixar a alça pronta. Eu vou dobrar o tecido ao meio, marcar, e dobro ao meio novamente dos dois lados. Dessa forma. E fecho. Aqui eu vou passar a costura de um lado e do outro. Aqui minha alça já está prontinha, eu já deixei ela costurada. Fiz exatamente dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Dobri o tecido ao meio, abri, depois dobrei de novo, fechei, e passei a costura dos dois lados. Ficou dessa forma. Agora, eu vou vir para a parte onde a gente vai pegar o zíper. A nossa necessaire porta xampu, na verdade é uma frasqueirinha porta xampu, ela é muito fácil de fazer. Essa frasqueira de viagem ajuda muito. E como ela tem o zíper, vai ficar tudo fechadinho com risco de cair nada. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o zíper. Como o meu aqui é destacado, de metro eu vou abrir ele todo. Se eu for daquele montado, você já prega ele dessa mesma forma. Eu vou colocar ele para frente, o zíper está para frente mesmo, ele não está pela mesma, ele está para frente aqui. Vou pegar ele nas laterais. Da dentro. Peguei dessa forma. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado também. O zíper é pregado. Agora, eu vou pegar o viés. Aqui é essa tira, com oito centímetros de largura. Pela mesma altura, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela ao meio. Dessa forma aqui é bem fácil pregar esse viés, tá? Você vai dobrar ele ao meio, deixar ele bem certinho. Vai colocar ele dessa forma aqui, ó. Vai começar a pregar ele aqui de cima. Junto com o zíper. Eu poderia ter pregado o zíper aqui junto com ele, mas eu acho dessa forma mais fácil. Vou pegar do outro lado também do mesmo jeito. Agora aqui eu já vou virar dessa forma, tá? Assim. A gente costurou dessa forma. Agora eu vou virar de um jeito que o zíper vai virar aqui junto. Pra eu rebater essa costura. Então, eu vou passar uma costura aqui na beiradinha e outra aqui nessa parte, fechando o meu viés. Só esticar bem o zíper. Primeiro eu costuro essa parte aqui do zíper, pra depois costurar a outra parte fechando o viés. Todos os dois lados já estão pregados, né? Com o zíper com o zíper. Agora eu vou montar o meu zíper aqui, pra fechar a nossa peça. Nós colocamos de qualquer lado, porque ele ficou igual mesmo. Aqui, agora eu já vou marcar a parte de cima. Pra montar o meu zíper bem certinho. Já vou marcar o meio, enquanto ele tá aberto, que é mais fácil. Dá um corte bem pequenininho, só mesmo pra marcar o nosso meio. Encontra aqui o zíper, estica a peça e dá um corte, um vezinho bem pequeno, pra não estragar. Tá dando pra ver aí o tamanho da marcação que eu fiz? Vou colocar esse daqui só pra marcar, pra montar o nosso zíper certinho. Cada um tem um jeito de montar o zíper, né? Deixa eu abaixar aqui pra dar pra vocês verem como que eu monto. Quem ainda não viu, eu faço o seguinte forma. Eu sempre deixo o lado direito menor do que o lado esquerdo, aqui no caso ele tá maior, né? Mas eu vou cortar ele aqui pra ele ficar menor. Porque pra mim essa é a forma mais fácil de montar o zíper. Tem gente que usa aquela pecinha, né? Aquele adaptador pra montar o zíper, só que eu não tenho. Então, eu faço desse jeito que eu acho fácil. Eu não acho difícil montar ele, não. O zíper que eu tô utilizando aqui é o mais fino, é o 3. Eu venho com o cursor. Eu deixo o lado esquerdo maior um pouquinho. Eu corto uns três dentinhos aqui dele, tá vendo? E passo. Eu passei aqui um pouquinho do lado esquerdo, né? Chegou aqui, ó. Apareceu o dentinho desse lado. Eu seguro aqui, com o polegar esquerdo. Com a mão direita eu venho e encaixo ele aqui dentro. E seguro os dois aqui, ó. Com a mão direita. Com a mão esquerda eu venho e puxo. Pronto, tá montado o nosso zíper. Aqui eu vou fechar ele de novo. Eu vou deixar ele no meio. Viram? Como que é bem fácil montar ele assim? O que eu vou fazer? Agora eu vou desvirar a nossa peça pra fechar ela. Vou segurar ele aqui pra ele não abrir, né? Porque senão ele abre e quer. Eu tenho que fechar de novo, hein? Tem gente que consegue montar ele pelo lado a ver se eu não consigo. Eu só consigo montar ele pelo lado direito. Então, ele vai abrir pra cima, né? Ele vai fechar aqui pra cima. Então, eu vou fechar a parte de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar esse pique que a gente deu. Mas se você não tiver dado o pique ainda, você pode dar ele agora. Marcar o meio agora. E vai fechar. Encontrar o pique com o meio da serrilha aqui do seu zíper, né? Da que é maneira. Agora eu vou prender pra gente fechar essa parte de baixo. Muita gente troca esse pezinho. Deixa eu virar aqui e aproximar pra vocês verem como que eu faço. Muita gente troca o pezinho na hora de costurar o sintético, o plástico. Eu não troco ele pra quase nada, né? Pra ser sincera, eu só troco ele quando eu vou pegar o zíper invisível. Do contrário, se eu for costurar sintético, eu uso esses molha-dedos que a gente compra em farmácia. Que é tipo uma pomadinha mesmo. Se você não tivesse, você pode usar creme hidratante. Esses cremes sem cheiro, sem perfume. Você molha um pouquinho o dedo e passa no lugar onde você vai costurar. Que o pezinho desliza normalmente. É um jeito muito fácil de você fazer a sua peça. Você vai costurando e vai deslizando normalmente. Quando você molha o dedo e passa no lugar. Agora que eu vou cortar o meu excesso de tecido aqui embaixo. Vou marcar a nossa caixinha de leite também. Eu vou marcar ela com quatro centímetros. Só que eu tenho que descontar a altura da costura, né? Eu não posso contar com a costura, não. Então, vão ser quatro centímetros pra dentro. E quatro centímetros pra cima a partir da costura. Não coloca quatro centímetros aqui embaixo, não, que dá errado. Então, você coloca aqui a partir da costura, certo? Eu vou marcar com a reta. Dessa forma. Eu vou marcar com a caneta normal com a gente, que eu uso pra riscar o plástico. E depois, se ficar manchado, é só você vir com um paninho, com álcool, que limpa ele todo. Vou mostrar aqui pra vocês. Já ficou com quatro pra dentro. E quatro pra cima a partir da costura. Esse passo a passo aqui, eu tava procurando alguma aula de necessaire, porta xampu, pra eu fazer. Eu fiz o passo a passo da Aline Nunes, e gostei, falei, vou fazer nesse modelo. Porque eu já fiz várias bolsinhas aqui no canal nesse modelo também, né? Porém, menorzinhas. Eu vou fazer nesse modelo. Só aumentei, modifiquei um pouquinho as medidas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um bies aqui embaixo. Esse aqui tá com cinco centímetros de largura. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pra dar pra vocês verem bem. Ele tá com cinco centímetros de largura. Depois que eu cortei, aqui ficou com 17. Então, vou precisar só de 17 centímetros nessa parte. Esse bies aqui é opcional aqui no plástico. Se você não quiser colocar o bies aqui, não precisa. É o que eu gosto de colocar aqui. Como ele vai ficar transparente, vai ficar aparecendo. Eu acho que vai ficar mais legal com esse acabamento. Vou dobrar. Vou dobrar de novo. Vou passar ele aqui em cima da costura. Agora eu corto todo o excesso. Agora eu vou fazer minha caixinha de leite. Vou abrir. E fechar, passar a costura. Fechando essa parte. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Esse aqui eu fiz no plástico cristal, mas você pode fazer ela no tecido também. No tecido você vai estruturar e colocar o forro. Já vai fazer isso aqui tudo junto. Com o sanduíche todo pronto já de uma vez. Você vai utilizar a mesma medida. E vai fazer esse processo aqui todo com as três camadas já prontinho. Você costura em volta do tecido já estruturado com a manta. Nele todinho pra fazer essa parte. E agora eu fiz o acabamento. Assim, gente. Eu sempre deixo um pedacinho a mais pra costurar. Pra dobrar, pra não ficar desfiando. E agora eu fiz o acabamento. Mesma coisa aqui do outro lado. Aqui já está todo costurado. Já costurei os dois lados. Coloquei o viés. Agora é só desviar. Desviar com cuidado também pra não abrir essa parte. Mas aqui se abrir não tem problema não. Esse aqui está bem os fundos aqui do viés. Quando a gente fala cinquenta centímetros de largura parece ser muito, né? Mas na hora que a gente fecha aqui a caixinha de leite a gente vê que não é muito. Fica num tamanho ótimo. Olha, pra você ter uma ideia. O fundo dela, ó. Aqui, olha. Ficou com dezesseis centímetros. Que a altura dela é dez centímetros. Então, às vezes você pode pensar, nossa, cinquenta centímetros de largura é muito forte. Não, não é. Aqui agora eu vou encontrar o meio aqui de cima também. Marcar desse lado aqui vai ser mais fácil pra ver. Aqui, ó. Coloca a cremalheira aqui bem no meio dessa medida. Você pode deixar ela com a parte de cima mais abertinha ou então pode fechar um pouquinho. Eu vou fechar e vou fazer uma prega aqui na parte de cima desse jeito, ó. Igual eu faço nas necessárias nesse modelo também. Eu faço uma preguinha dessa forma. A dobra encostando lá no meu viés. Essa prega aqui está com quatro centímetros, tá? Se você for olhar, o mesmo tamanho da caixinha de leite lá embaixo. Agora eu vou passar uma costura aqui na parte de cima, fechando essa parte toda. Agora eu corto esse excesso de tecido aqui. Já vou limpar a minha alça. Vou colocar aqui do lado de trás. Vou colocar ela dessa forma. Vou colocar uma pontinha aqui no final do meu viés desse lado. E a outra aqui no final do viés do outro lado. E vou prender ela aqui. Prender ela aqui na beiradinha pra não ficar furando tanto de lá. Ficou presa dessa forma aqui em cima. Agora eu vou pegar o meu tecido do acabamento. Porque o meu tá bem largo, né? Não precisa cortar tanto não. É só você medir a parte aqui de cima. A parte aqui de cima dela também está com dezesseis centímetros. E você aumenta cinco centímetros pra cada lado, pro acabamento. Então, a gente vai precisar de vinte e seis centímetros. Passar aqui como se o tecido estivesse abraçando pra parte da frente. Vou colocar um pouquinho aqui, porque o meu tá muito grande. Colocar um pouco aqui dando a volta pra parte da frente. E essa outra parte dando a volta pro outro lado também. Vou costurar. Eu vou costurar com um pezinho de máquina. E agora eu vou dobrar. Dobra aqui até o início do meu tecido. Nessa parte aqui. E vou dobrar novamente pra passar a costura aqui em cima do tecido de baixo. Vai ficar dessa forma. Você já coloca a sua alcinha pra cima, pra na hora que você for passar a costura, ela já ficar presa pro lado de cima. Então, eu vou passar uma outra costura na parte de cima também. Prontinho. Agora eu vou te mostrar como que ficou. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Um passo a passo muito fácil de fazer. Com a grande utilidade. Eu vou medir ele todo pra você ver quais são as medidas finais dele. Aqui, olha. Em pé. Aqui dentro cabe até 29,5 cm. O final dela aqui 31 cm. Mas aqui dentro o corpo dela cabe até 29 cm. Largura dela. Ficou 16 cm. Profundidade 9,5 cm de profundidade. Então, cabe bastante coisa. Eu vou colocar alguns produtos aqui dentro pra vocês terem uma ideia. Esse shampoo aqui é grande, né? Então, ele é bem alto. Cabe ele aqui tranquilamente. Um shampoo, um condicionador, um creme pra pentear, dente. Aqui dentro eu poderia colocar o protetor solar também. Então, assim, um kit de viagem prontinho. Veja bem, cabe bastante coisa. Aqui ainda cabe mais coisa. Porque conforme a gente vai enchendo, ela vai abaixando, né? Ela vai ficando dessa forma quando ela tá mais cheinha. Então, por isso que eu quis fazer ela mais alta. Pra não ficar apertado na hora de abrir. Não correr risco de estragar meu zíper. Então, o que vocês acharam desse passo a passo de hoje? Eu gostei bastante. Essa aqui já tá pronta pra colocar na mala. Pra quando for passear. Cabe muita coisa aqui dentro ainda. Cabe o shampoo da criança, o protetor solar, o creme hidratante. Então, cabe tudo aqui dentro. E o bom do plástico cristal, se entornar alguma coisa, É só você vir com um pano, limpar, lavar ela, que ela seca rapidinho. É só você secar ela mesmo. Que não molha as suas coisas lá dentro. Então, eu acho muito interessante. O que vocês acharam? Falem aí nos comentários. Quem que vai fazer? Quem fizer, me marca nas redes sociais. Que eu vou adorar saber que vocês também fizeram essa peça. Muito obrigada pra você que ficou comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Lembrando que tem aula nova todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Então, eu te espero aqui amanhã pra próxima aula.